A campanha do desarmamento será permanente a partir do ano que vem. Mais de 500 mil armas de fogo já foram recolhidas pelo governo. Há cinco anos a população brasileira foi às urnas e decidiu que o comércio de armas deveria ser mantido no país. Estamos em 2010 e a decisão ainda rende muito debate. Quase dois terços dos brasileiros votaram a favor do comércio de armas de fogo no Brasil. O referendo popular foi a etapa final do Estatuto do Desarmamento, aprovado dois anos antes, em 2003. O referendo decidiu apenas se o comércio de armas de fogo passaria a ser ilegal ou se continuaria a acontecer no Brasil. A maioria votou pela legalidade da venda de armas para a população. Mas todos os outros artigos do Estatuto do Desarmamento continuaram a valer. Pela lei, só maiores de 25 anos, sem antecedentes criminais, podem comprar armas de fogo. Eles são obrigados a passar por avaliação psicológica, teste de habilidade e devem manter a arma dentro de casa. Para transportá-la para um estande de tiro, por exemplo, é necessário usar um cofre. Isso é permitido comprar 50 balas por ano. Portar armas em local público depende de autorização judicial e é preciso provar ameaça de morte. Os processos são rigorosos e lentos. Para o presidente da Viva Brasil, uma ONG que defende o direito do brasileiro comprar armas, a burocracia contribui para o aumento de armas ilegais no país. Você ainda tem casos graves da negativa desse direito. Ou seja, alguns estados estão negando que uma pessoa compre legalmente uma arma de fogo no Brasil. E no final, uma lei que era para ser positiva, acabou virando um incentivador a que existam mais armas ilegais. O que é realmente preocupante. Mas para o Instituto Sol da Paz, defensor do Estatuto do Desarmamento, a lei contribui para a diminuição das mortes causadas por armas de fogo no país. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de homicídios caiu de 28,9 para cada 100 mil habitantes em 2003, para 25,2 em 2007. Como a arma foi feita para matar, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, praticamente, você tem regras sobre essa venda. E essas regras têm que ser seguidas. Então, tentar interpretar qualquer coisa além disso, como infelizmente a bancada da bala faz, o lobby das indústrias faz, tem um único objetivo. Aumentar a venda de armas no Brasil para aumentar o lucro das indústrias. A gente está voltando nesse assunto, porque na semana passada, a gente comentou aqui, foi uma enxurrada de e-mails e a gente está revisitando o tema, porque acho que tem mais coisas para falar. Eu não consegui falar e estando totalmente desarmado. Desarmado, mas Demetrio, por favor. Vai, vamos lá, gente, que nós estamos com um tempo... Não veja a linguagem desse indivíduo do tal do Sol da Paz, bancada da bala. Ele fala que existe um lobby. Que linguagem é essa? 70% dos brasileiros votaram não a favor das armas. Ninguém votou a favor das armas. Nem da comercialização das armas, como se diz num jornalismo que ainda não aceitou o resultado daquele referendo, daquele plebiscito. O 70% votou a favor do direito dos cidadãos de terem legalmente armas de fogo. É um direito. Esse hongueiro que fala da bancada da bala devia... Que as empresas querem aumentar o lucro e tudo mais. O voto dos brasileiros, que foi por um direito, não foi para aumentar o lucro de empresas. Está certo o Benet, que foi entrevistado, quando ele diz o seguinte. Como as forças políticas, todas elas, foram derrotadas naquele processo eleitoral sobre o Estatuto do Desarmamento, hoje uma burocracia fica impedindo que pessoas que querem cumprir as regras que devem existir, devem existir regras, não é que todo mundo sai por aí com arma. Devem existir regras, elas estão no Estatuto do Desarmamento, que continua vigente. Mas uma burocracia procura impedir que as pessoas cumpram as regras e tenham armas legalmente. E com isso se difundem as armas ilegais. E se difunde também essa conversa sobre estatística. Olha, o Benjamin Islaele disse uma vez que existem três formas de mentir. Com mentiras, com mentiras abomináveis e com estatísticas. Esse prefere a terceira, com estatísticas, esse do Som da Paz. Porque tem um número só, mas para lembrar que é o número da Secretaria da... A violência não tem relação com a burocracia que impede o cumprimento do Estatuto. Aquela da violência é muito diferente, Estado por Estado, e tem relação, e é fácil provar aqui com estatísticas... Vamos deixar o Guti falar. ...com a ação das forças de segurança. Caiu muito a violência no Estado de São Paulo, mas subiu em outros estados. Segundo a Secretaria de Segurança, quando cai o estoque de armas, diminui o número de homicídios. É, mas o estoque de armas caiu no Brasil inteiro, mas o número de homicídios aumentou em certos estados. Eugênio, não. Está falsa essa estatística. É claro que é preciso respeitar o resultado de um plebiscito, e não me parece que isso esteja em questão. O problema é que é evidente que esse país precisa de orientação com relação a desarmamento, sim, a desarmamento, inclusive, de espírito. Nós estamos vendo uma campanha eleitoral que recorre à violência, as pessoas simbolicamente recorrem à violência, e na prática recorrem à violência. Agora o Eugênio já está indo para o outro lado. Recorre à violência. Uma campanha de desarmamento é altamente bem-vinda. Nós então vamos, porque o plebiscito decidiu aquilo, nós vamos ser a favor das pessoas se armarem cada vez mais? Não, mas eu falei que eu sou contra. É um direito da pessoa se armar, isso não está em discussão, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai se somar aos que fazem. Não, mas Eugênio... Apologia, só uma coisa, a gente vai se somar aos que fazem. A apologia do uso de arma de fogo, a violência como solução dos conflitos sociais, a ideia de botar a força bruta acima dos argumentos contrários. Mas Eugênio, isso é área, eu não estou discutindo sobre isso. Isso são palavras, eu estou discutindo sobre o tema que foi levantado. Existe uma burocracia, isso é constatável. Mas é claro, mas a burocracia do Estado inteiro, um monte de cor, não tem isso. Não, não, existe uma burocracia que está descumprindo a decisão. A decisão é que as pessoas podem ter armas desde que elas passem por certos trâmites. Que são impossíveis. E a burocracia impede que os trâmites andem. Então é preciso respeitar a decisão do plebiscito. E a turma que fica falando da bancada, do show da bala, tem que aprender que existiu uma decisão popular. Ninguém fala contra a decisão do plebiscito. Não se age contra na prática. O Jornal da Cultura dá uma rápida parada depois do intervalo, a luta entre cariocas, mineiros e paulistas, pela liderança no campeonato brasileiro. A gente volta em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto